Pô, que visual maneiraço, maneiraço de manhã aqui Aí ó, os caiacos tudo na areia já Tá aqui o Abraão, tá aqui o Rodolfo E vamos pra pescaria agora Ó, pra você pegar os Big Bitello Tá aqui Olha a cara do professor de felicidade Ele gosta de ganhar um presentinho Quem não gosta de ganhar um presentinho? Isso aqui é o Jumping Giggs, feito pelo Abraão Em breve, Abraão, você vai mostrar pra gente como faz, hein, cara? Com certeza Tá? Nosso mestre aqui dos peixes mais belos do Espírito Santo Pra me ensinar hoje a pegar um peixe, hein Bora lá que eu quero naquele pontinho Que você tira o peixe grande Olha aí, ó Caramba, Jumping Giggs, feito pelo meu amigo Abraão Esse aqui é o sapinho, galera As cores que eu mais gosto Deixa eu ficar de dia Pra mostrar pra vocês aí as cores Mais utilizadas aqui no Espírito Santo A câmera aqui, hoje eu tô fantasiado Vestido e vestido a caráter do nosso grupo Amigo do Rio de Janeiro Barba Negra Aí, ó Galera toda aí, mandar um grande beijo Um grande abraço Um grande brejo Um grande beijo Um grande abraço Para os amigos do Rio de Janeiro Que eu conheci em 2016 Beleza? Vamos que vamos Olha que doideiro Bonito pra caramba, né Bordela, top Olha, quer morder Quer morder, quer morder Agora a gente vê a cara de felicidade do pescador Agora dá pra virar canção Encosta no caiaque aí E aí, quando eles vão tirar esse bicho? Cuidado, samba Boa, Abraão Caraca Você tá doido Vamos tirar esse bicho daí Rapaz, você tá doido Vamos tirar esse bicho Vamos te ajudar Aê Vamos aí, mais um vídeo do Quebrando a Linha Yacht Club Curva da Jurema Guarderia E aqui é a ponte, ó A ponte que leva a gente lá na Ilha do Frade Vamos encaminhando para o ponto de pesca aqui na frente Enquanto isso, a gente tá fazendo um currículo Batendo a isca aqui do lado, ó Vamos ver se entra um peixe pequeno Vamos ver se entra um peixe pequeno Ó, peixe, peixe Peixe, 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 peixe Aqui, aqui, aqui Agarrou, agarrou na linha Agarrou na linha Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Falei que você tem peixinho? Tem peixe na linha Peixe na linha Xixarro Ó Deixa ele cansar Xixarrinho Roda pra lá, roda pra cá Roda pra lá, roda pra cá Roda pra lá, roda pra cá Venha Venha, 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 venha Xixarro, galera Primeiro do dia Aí, tá na linha aí também? Você pegou? Traz aqui pra gente filmar Olha o xixar Tá aqui? Aí, dá uma segurada aí Caramba, não quero não Vamos mostrar aqui, tira o peixe pra mostrar pro pessoal Aí galera É bom que mais tabu vai pegar um Olha aí, ó Tá vendo ali? Barana! Deixa eu encostar aqui O barana e o xixar Aí galera O barana e o xixar Logo de manhã cedo Quer essa mesmo? Posso soltar? Vamos soltar tudo então, é? Vamos soltar Quer soltar ele? Posso soltar também Solta aqui pra você Só passar só pra galera O barana Aí galera, o barana Soltar um peixe grande Eu imagino o tamanho que esse peixe chega Olha, grandão Ó Bonito, né? Bonito Melhor assim Melhor assim Pequenininho Bonitinho Bonitinho Danado É um buracão, né? Que maneiro Bonitinho demais, né? Vou mostrar as asas do bicho pra galera Pequeno, hein? Bora Pesando o peixinho aqui Isso eu tiro ele Vamos frio Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos Peixe na linha, peixe na linha Então eu folgava todo sábado e segundo Aí eu não consegui calcular Folgar ou sexta e sábado ou domingo e segundo, entendeu? Era pra mim folgar domingo e segundo Só que segundo eu preciso estar na fábrica Aí eu folguei hoje Que bonitinho Vamos soltar isso daqui Depois a gente pega o maiorzinho aí Valeu? Aí, ó Ó, entrou Entrou, entrou, entrou Grande, hein? Agora é grande Calma Calma É grande, hein? Correu aqui pra todo lado Ó, ó Hum, que belo, hein? Caramba Se enrolou Ih Rapaz, se enrolou todo aqui no Passagor Não consegui Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Tá na linha Falei, meu brother Falei Tá na linha, Sandro Ah, meu Deus do céu Caramba Caramba Caramba, véi Nossa, não ia escapar nada Ô, André Aí, galera Bateu no sonar ali Mostrou o peixe Tem que acreditar Tem que acreditar Tem que insistir Que ele saiu Papai do céu Me abençoou E hoje a gente vai ter um peixe frito em casa Olha que peixe grande Maneiraço Ó Deixa eu passar aqui na frente Pra vocês verem Que saiu O robalo que eu queria Saiu o robalo que eu queria Yeah Conectando um cano no outro O tamanho da mangueira E a maré tá abaixo E o trago tá pertinho da água Olha só Bem pertinho Peguei um maluco aqui Tava curricando Entrou um peixe aqui, ó Vamos ver o que que é Se não soltar Dando cabeçadinha Pode ser uma bicuda Opa Puxando, hein Solta não, peixe Solta não Eu quero ver você Pode ser uma bicuda Tá aqui debaixo É ela mesmo Bicuda grande, cara Ó Yeah Olha a bicuda Rapaz Big bitela Olha o tamanho, maluco Nossa, mãe do céu Calma, bichinho Calma, bichinho Rapaz Calma Calma Aí, ó Aí, ó Aí, ó Deixa eu limpar Peraí Aí, galera Essa é a bicuda Tamanho bom Peixe maravilhoso Pra comer frito Top Top Tamanho bom, ó Tamanho bom, ó Uns 40 centímetros de peixe Tava fazendo um currículo aqui de bobeira e entrou Bora ver se eu consigo fazer O mesmo Tacar a linha e banhar mais uma bicuda Peixe, mais uma no currículo A gente vai ver o que que é Acho que é bicuda Ó Ah, saiu Não, saiu Poxa Saiu ou não saiu? Saiu nada Tá aqui, ó Segura, hein Segura Bicuda gigante Olha o tamanho desse trem, velho Caramba, meu Aquelas grandes, bichão Vocês viram? Tá no pedal Tá no pedal Perdi Putz Passou no pedal, cara Perdi Pô, lá entrou debaixo do pedal Uma big bicuda Big bicuda Pra quem não sabe o que é curricar É o seguinte A gente joga a linha pra trás com o peixinho de meia água Tô usando a Savaz de meia assim Tá vendo aqui o amigo também fazendo a mesma coisa? Tá fazendo currico Isso aqui é o racho, mano Tá passando o vídeo Passa aqui do lado, curricando Galera tá interessada em saber como é que é o desenvolvimento Tá beliscando? Tomara que entra ele agora Pra bater, hein Tá vendo, galera? Então é assim, ó Passa com o caiaque Vai no pedal Melhor do que no remo, né? Claro E a isca tá lá atrás Uns 20 metros pra trás E você vai Batendo Movimentando a isca De uma forma que Possa enganar o peixe que tá Ativo no momento E aqui a gente tá atrás da ubarana E do E da bicuda Às vezes bate um xixão também Olha Tá na sua linha Tá na sua linha Ei, como ela pula Tá indo? Fugiu Tá lá, vou mostrar, hein Tá vendo? Deu certo ali, ó Deu certo ali Vou mostrar pra vocês Ei, garoto Vamos lá, vamos lá Vem comigo Vem comigo Rapaz, ela deu um salto que nem um Um bentivir Ó, essa aqui, ó A galera tá usando essa isca aqui A Savage 65 Olha lá, dando a volta no caiaque E não é das gigantescas não Ela tem um tamanho bom Olha lá Mostra pra gente Olha lá Joga pro lado de Carracha E aproveita e levanta a fieira Que a galera quer ver a quantidade de peixe Que já foi... Ó, você até saiu daí Isso que é o peixe, ó Já, já Até saiu daí Tomate Aí, galera Guaivirona gigante Guaivira gigante Bicuda Bicuda Assim Arremesso pra trás Como eu falei E vamos Passear E vamos passear Quem sabe eu não pego mais uma Pra mostrar pra vocês Até o peixe escolheu Esticar ali Peixe aqui não Peixe Uhul Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é Batendo Ah, não Escapou Olha aqui Uhul Que peixe maneiraço Chegou chamando Chegou chamando Aí, galera Um sapinho Olha que garopa linda Linda, 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 linda Não é? Peixe maravilhoso, né? É aquele que é Cheio de bolinha azul Ah, aqui Isso aqui fica bitelo Sapinho Foi a isca Aí, ó Aqui Peixe lindo Valeu, galera? Aqui, ó Tem que soltar, hein? Ó, Bocão Olha o Bocão Maneiro Aí, bicho do mato Falei pra você, ó Só coisa linda, cara Só coisa linda Linda, linda Vamos lá, hein? Onde que eu estou agora? Estou no cordão de Camburi Milhas e milhas distante E um dos meus sete mares Estou ainda à procura do Big Bitelo Que ainda Não veio Estamos no lugar certo, hein? Peixe, peixe Vamos ver quem é Vamos ver quem é Calma Ah, galera Não sei o que é isso aqui não, hein? Vamos ver quem entrou aqui Está muito vento, galera Muito vento Calma Uma frição boa Ó Pé de banco Um pé de banco Olha só Que beleza Olha que tamanho de pé de banco, galera Bacana, hein? Bacana Filezinho disso aqui Vem comigo, papai Vai pra caixa Esse daqui Tem endereço certo Tem endereço certo Onde tem um, tem dois Olha que mordeu Mordeu meu dedo Beleza, galera? Estou desligando aqui Finalizando a nossa pescaria Deixar um beijo Um abraço pra todo mundo aí Que ficou até agora assistindo o nosso vídeo Beleza? Ó Aquele beijo, hein? Não fica encabulado, não É só um beijinho só Valeu, galera Até mais, hein? Vamos que vamos Vamos que vamos Tô quebrando a linha Mas eu tô inteiro Já peguei meu jump, dig, dig, head No plug sou certeiro E vou te falar Quem ama o mar também é caiaqueiro Pra começar Dig, dig, head No plug sou certeiro Eu vou te falar Quem ama o mar também é caiaqueiro Sou pescador e tenho garra desde sempre Nunca dou bobeira pra desocupar a mente Minha essência de atleta vem de beijos Eu topo o desafio e não temo algum tropeço Mão no molinete só pra desestressar Engato no snap a carretilha vai cantar Eu não como, eu não durmo Só pensando no outro dia Pronto, tudo certo pra rolar a pescaria Tô quebrando a linha Mas eu tô inteiro Já peguei meu jump, dig, dig, head No plug sou certeiro Eu vou te falar Quem ama o mar também é caiaqueiro O barbo, o badejo, o ciobo ou o barana Será que vai fisgar? Tem sempre um que engano Enquanto isso eu aprecio a beleza da natureza E vou sentindo bem de leve a correnteza Infelizmente muita gente não respeita As coisas do mar, as coisas de Deus Jogando o que não presta no oceano Será que os peixes pensam pra que serve o ser humano? Vou catando algumas coisas que eu consigo O caiaque é pequeno, mas cabe o que é preciso Já vou me preparando pra zarpar Vou curtindo essa vibe, deixa a onda me levar Pedalando nesse mar, nossa, que horizonte Encontro alguns amigos perto da terceira fonte Pescando por lazer, pescando por paixão O que que aquilo ali? Eu tô vazando a tubarão Tô quebrando a linha Mas eu tô inteiro Já peguei meu jump, dig, dig, head No plug sou certeiro Vou te falar que ama o mar Também é caiaque É quebrando a linha Também é caiaque Também é caiaque Também é caiaque Também é caiaque